O futuro da Turquia começa hoje. As eleições parlamentares podem mudar a face do país. Se o partido do presidente, o AKP, conquistar dois terços dos 550 assentos, pode mudar a Constituição em transformar o regime. Recep Tayyip Erdogan sonha com o regime presidencialista talhado à sua medida, mas o chefe de Estado tem visto a contestação crescer nos últimos anos e pode acabar o dia com uma vitória amarga. O principal partido da oposição, o CHP, está condenado a ter um papel menor. Só um milagre poderia levar ao governo o partido herdeiro dos valores do fundador da República Laica, Mustafa Kemal Ataturk. A chave destas eleições reside no resultado do HDP. Se este pequeno partido, com implantação nas zonas da maioria curda ultrapassar a barra dos 10%, elege os deputados necessários para privar o presidente da maioria desejada. Para agravar a tensão dos últimos dias, na sexta-feira, uma explosão num comício do HDP matou duas pessoas e feriu mais de 200. O líder do partido criticou duramente o presidente da República por não ter suspendido a ação de campanha em que participou, apesar de a Constituição atual o proibir expressamente. Erdogan respondeu apontando o dedo aos rebeldes curdos.